Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Fax com mais um X3 e dessa vez galera eu estou aqui, estou aqui com um minigame bem diferente aqui pro canal, um minigame do Hive MC, sim, um minigame se chama Graved, né, gravidade, esse minigame é muito da hora, vou entrar aqui nele pra vocês verem como que ele é, ele é muito legal, sabe o mapa Dead Dropper, estou falando meio baixo porque aqui está tenso, já está noite, tem gente dormindo, entendeu, então tem um mapa Dead Dropper aí no Minecraft, que você simplesmente tem que cair desviando dos bagulho pra chegar num lugar onde tem água, né, lá embaixo, e esse Graved é a mesma coisa, beleza, vou esperar começar aqui, eu já, bom, beleza galera, já vai começar, aqui ó, viu, Dead Dropper, igualzinho o Dead Dropper, o Hive MC está pra 1.9 só agora, beleza, se você quiser entrar aí no server, ele vai estar na descrição, é só pra original, já vai começar, vou falar como que é o mapa, no passar dele, só joguei uma vez, pra testar, né, pra ver como que é, agora, você tem que desviar aí, ó, você tem que ir desviando e cair na água, onde que é a água, não tem água nesse lugar, droga, é estilo Dead Dropper, no Dead Dropper, tem esse mapa, tem, mano, onde que tem que cair, vai, 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 vai é muito difícil é impossível caraca impossível isso que mentira eu tinha conseguindo eu tinha conseguir conseguir boa boa não acredito conseguir meu deus boa galera passamos o primeiro estágio tem cinco eu acho eu acho que assim bom até agora ninguém ganhou graças a deus né vamos para o segundo se entender depois que a gente passa cai na água a gente tem que achar um portalzinho para nós caí nele que da hora mano gostei desde aqui eu não morri que sorte vai o que tem que a droga eu vou ter pegado impulsões droga vai 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 caraca para já já terminou já e aí é muito difícil droga bugou mas sabe aqui não morri mano aí que certo não foi foi eu cara não Caraca Droga Vou cair nesse primeiro aqui Vamos ver se eu morro Acho que não, hein Não morri, galera Boa, chatei no jogo Colocou o beat Calma Tô ouvindo Será que é ali? Eu acho que é, hein Caraca, vai, 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 vai Peguei a água Olha o portal, tá aqui Bora lá Boa, só um cara ganhou até agora Meu Deus Estamos no terceiro até o quinto Eita, pega Tá, esse é difícil Já percebi que esse é difícil Ô, louco Ô, louco, nós somos ninja Vai Ô, de segunda, mano Você é louco Cadê o portal? Ah, tá ali Beleza, bora pro portal Mano, eu adorei esse minigame Muito da hora Muito da hora esse minigame Vamos pro quarto Eita, pega Esse é o quarto Pô, já acabou o tempo Que droga, hein Já acabou o tempo Rapidinho aí, cinco minutos Sei lá, acho que é alguma coisa assim Beleza Acabou 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 Bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Favorito do vídeo Compartilhe com seus amigos Joga esse minigame Se você tiver mania original Isso é uma pena Mas Se você quiser mais episódios Deixe seu like Falou Uh